Estou aqui só observando o andar desta rolinha, que agora eu sei que segundo Afonso Machado, ela fica comendo areia quente, que é para facilitar a digestão. Aí ela fica aqui comendo areia, e agora são duas e pouco da tarde, e ela já está aqui. Tem vários aqui, vê quando chega uma, está aqui passeando. Aí chega, vai, e assim ela fica aqui praticamente o dia todo, mas tem um horário que tem mais, tem outros mais lá no fundo do quintal, porque essa daqui está mais perto de mim, essa daqui é mais corajosa, essa daqui é destemida. Tem outras chegando aqui, estamos aqui passeando, passando por aqui só para desejar uma boa tarde para vocês, bom final de semana, tudo de bom. Daqui a pouco, mais tarde, a gente tem lives. Pois é, a mãe está aqui conversando, pois estamos aqui, só filmando as rolinhas. E essa daqui já vai assim, um pouquinho mais distante. Então é isso, vamos para mais um vídeo das rolinhas, e agora sabendo por que que elas comem, segundo Afonso Machado, por que que elas ficam comendo, é areia quente, que é para facilitar aqui a digestão delas. Tchau, até o próximo vídeo. Aqui com esta linda rolinha, passeando aqui no quintal. Olha que fofa, parece um pintinho, eu sempre falo que parece um pinto aqui no quintal, um banho de pintinho. Lembrando, se você não vai inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações, deixe seu comentário, comente, é, deixe seu comentário, né, parece ser uma redundância, deixe seu comentário, comente e ative o sininho das notificações. Mais rolinhas aqui, agora tem muitas, ó. Pô, tchau gente, até o próximo vídeo. Vamos nós aqui. Olha, 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 vai correndo para onde, minha irmã? Tu vai correndo assim para onde, hein, minha irmã? Vamos deixar ela em paz. Pô, tchau, até o próximo.